Desculpa, desculpa, é para o seu próprio bem. Estamos apresentando Cine Especial. O que faz a diferença num computador é o que está dentro. Mas você não precisa ter visão de raio-x para achar o computador certo. Basta ver o selo Intel Insight. Ele é o símbolo da qualidade e performance que você precisa. Agora chegaram as férias e você pode dormir um pouco mais tarde. Assim, você poderá ver os grandes espetáculos do circo no Eu Compro o Seu Televisor. Às 11h30 da noite, logo após Harry Potter. Não percam. Voltamos a apresentar Cine Especial. Ai, você pisou no meu pé. Tchau. 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 Tchau.